Colegas PMs debocham de filho de soldado e adicionam berinjela na foto. Policiais publicaram foto do bebê recém-nascido com berinjela e conotações sexuais. Soldado expôs os casos em depoimento corajoso. A corporação afirmou que não compactou com nenhum tipo de discriminação. Soldado da Polícia Militar de São Paulo, Guilherme Ferreira Vicente, acusa o sargento e os policiais militares da corporação de homofobia e difamação por fazer insinuações sobre sua sexualidade. As informações são do G1. Segundo Guilherme, que se identifica como heterossexual, agentes da PM colocaram um emoji de berinjela em uma foto onde ele aparece segurando o filho ao lado da esposa. A figura do legume substitui o rosto da criança e, de acordo com Guilherme, foi usada com conotação sexual seguida de ofensas homofóbicas em grupos dos policiais no WhatsApp. Em um vídeo, o soldado Vicente, como é conhecido em internamento na corporação, afirma que as ofensas começaram após ele ter publicado stories em uma rede social dizendo que estava com vontade de comer berinjela. Estava com vontade de comer berinjela. Recentemente fiz uma história falando que estava com vontade de comer berinjela. Uma certa pessoa pegou o vídeo e começou a espalhar tentando atingir a minha sexualidade dizendo que eu sou gay por causa da berinjela. Cara, é nível quinta série, né? O sargento, que eu não tenho intimidade, pegou o vídeo e fez comentários me difamando em um grupo cheio de polícia. Ai, meu Deus do céu, bolsonarismo puros.